Apaga esse brilho que vem de você Passei o ano inteiro contando viagem pra te ver Pra te ver Calo é que amor Sou apaixonado por você Calo é que amor Calo é que amor Vamos jogar a porra Vamos jogar a porra É o calo porra Vamos jogar a porra Vamos jogar a porra Vai pra cima dele calou Vamos ganhar, vamos vencer Seremos campeões Vamos, vamos CRP Vamos, vamos CRP Vamos lutar, vamos vencer Seremos campeões CRP Vamos, vamos Um sonido É uomo que chegou functional Não entra na mesa Pode, 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 pode Você é campeão, porra! UCB! 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 UCB!